Quem sabe o que é pê-pê-pê? Quem sabe o que é pê-pê-pê? Quem sabe o que é pê-pê? Não sei viver Sem te ter não dá mais pra ser Assim Quem sabe o que é pê-pê-pê? Quem sabe o que é pê-pê? Quem sabe o que é pê-pê? Te esperar Não sei viver Sem te ter não dá mais pra ser Não sei viver Quem sabe o que é pê-pê? Quem sabe o que é pê-pê?